Olá, bem-vindos ao canal. Neste vídeo, vou te mostrar como fazer uma edição de foto no celular, usando apenas a versão gratuita do app PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Já são mais de 400 tutoriais aqui no canal. Durante o vídeo, eu vou te mostrar todo o passo a passo em detalhes, é só seguir os passos. Abra o app PixArt. Toque neste botão. Vá até, Fotos Livres. Toque em, Ver Tudo. Vá em, Pesquisar. Pesquise por, Yabai, Fundo, Filme. Escolha essa imagem. Vá em, Sticker. Pesquise por, Sunlight. Escolha essa imagem. Vá em, Mesclar. Mude para o modo, Tela. Redimensione, e posicione a luz. Vá em, Adicionar Foto. Vá em, Adicionar Foto. Vá em, Borracha. Vá em, Borracha. Toque em, Pessoa, para o app fazer o recorte automático do fundo. Vamos fazer um recorte muito suave na parte de baixo. Para fazer esse recorte suave, vá na ferramenta, Apagar. Coloque o tamanho no máximo, e coloque o valor de intensidade no valor mínimo. Diminua o zoom na imagem. E passe o dedo na parte de baixo. Após fazer o recorte suave na parte de baixo, vamos melhorar o recorte no restante da foto. Use as ferramentas, Apagar e Restaurar, para melhorar o recorte. Vá em, Sticker. Pesquise por, Ciano. Escolha essa imagem. Vá em, Mesclar. Mude para o modo Tela. Redimensione e posicione a imagem em cima do óculos. Vá na ferramenta, Borracha. Toque em, Inverter. Use as ferramentas, Apagar e Restaurar, para desenhar o azul em cima das lentes. Vá em, Sticker. Pesquise por, Credits. Escolha alguma imagem tipo essa. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta, Texto. Digite seu texto. Escolha a fonte, Orbitron. Redimensione e posicione seu texto. Vá em, Cor. Escolha a opção, Gradiente. Use as cores, Cinza e Preto. Vá em, Mesclar. Mude para o modo, Sobrepor. Vá em, Sombra. Aqui em, Ajustar. Coloque o valor de desfoque em 4. E coloque o valor de opacidade em 70. Vá em, Posição. Coloque horizontal em, 102. E vertical em, 75. Vá em, Cor. Escolha uma cor laranja, bem clara, para ser a cor da sombra. Vá na ferramenta, Texto, novamente. Digite seu texto. Escolha a fonte, Orbitron. Vá em, Cor. Escolha a cor preta. Vá em, Borda. Escolha essa cor laranja. Vá em, Opacidade. Coloque o valor em, 70. Redimensione, e posicione o texto. Vá em, Efeitos. Selecione a categoria, FX. Aplique o efeito, Espuma Marinha. Vá em, Borracha. Remova este efeito de cima das lentes do óculos. Para finalizar, vá em, Ferramentas. Depois, em, Ajustar. Vou deixar aqui na tela os valores que usei. Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então, espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like, e se inscreva no canal. Já são centenas de tutoriais detalhados com o passo a passo, em português. Valeu, tchau!